Oiê, tudo bem? A Margarida apareceu depois de um ano fora do canal. Como vocês viram aí, eu vi e mostrei um pouco do meu mundo com a porcelana, falei um pouquinho do que é o meu trabalho com a pintura de porcelana e desapareci. Mas para quem me segue lá no Instagram, eu falei que ia gravar um vídeo contando sobre o título desse vídeo. Que é o que eu fiz a bariátrica, né? Fiz a bariátrica dia 18 de abril. Tem uma mosca chata aqui, incomodando. Dia 18 de abril de 2022. E esse próximo vídeo que vocês vão ver, eu toda tímida, contando um pouquinho da minha história, é muito importante que vocês assistam ele, para vocês terem ideia de como começou o meu processo, de como eu cheguei até a bariátrica. Então assistam com calma, lava a louça aí, faz um pouquinho de artesanato e assiste. Envia também esse vídeo para as amigas que têm interesse em fazer bariátrica, ou que estão no processo, entende? Então assim, a gente pode se aproximar um pouquinho mais. Lá no meu Instagram, eu também falo diariamente sobre isso, conto um pouquinho da minha vida aqui no sítio. Isso mesmo, eu moro no sítio, aqui no oeste de Santa Catarina, em Chapecó. E vamos deixar esse papo para outro vídeo. Agora assistam com calma, assistam com atenção esse vídeo. E no finalzinho eu volto para fazer um resumo, porque eu perdi o último takezinho desse vídeo, porque ele é bem antigo, já faz um ano, né? Já fazem sete meses, agora esse mês, fez sete meses da minha cirurgia. Então faz sete meses, oito meses que esse vídeo está guardado, tá bom? Não, faz um ano, gente, faz um ano que esse vídeo está guardado. Porque eu comecei ele antes da bariátrica ainda, tá bom? Então assistam que daqui a pouquinho eu volto. Nesse meu processo de engorda, emagrece, engorda, emagrece, esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá gente? Para mim poder contar a história direitinho. Nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece, com 17 anos eu tive uma filha. E por incrível que pareça, nas minhas gravidez, que eu tenho três filhos, eu nunca engordei muito, nunca engordei nada. O máximo que cheguei a engordar foi oito quilos agora da Chloe, que foi a última bebê, que tem dois aninhos. Então, o meu processo de engordar de um absurdo, assim, que eu ganhei, tipo, vinte, trinta quilos, foi depois dos trinta anos. Mas eu sempre tive o peso maior do que eu deveria ter, né? Sempre tive sobrepeso. Então, em 2014, eu comecei um processo para tentar engravidar. Eu já tinha minha filha grande, eu tive ela na adolescência, tive ela com 17 anos. E aí, eu voltei a ficar super magra, né? Super magrinha. Foi a época em que eu mais fiquei magra. Mas eu sofri todo um processo de ser mãe solteira, as dificuldades que tinha. A minha idade ajudava, então, eu consegui emagrecer. Tá? Aí, quando eu me casei com o meu marido atual, quando eu casei, eu tava com 27 anos, eu resolvi engravidar. E aí, eu não conseguia segurar os bebês. Então, eu comecei um tratamento hormonal, com remédios e tal, para segurar esses bebês. E, nesse meio tempo, o meu seio ficou enorme. Ele já era muito grande, eu já tinha muito seio. Então, eu fiz uma cirurgia de redução de seio. Que não me arrependo nunca. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Fiz essa redução pelo SUS. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. E, desde ali, eu só venho ganhando peso, ganhando mais peso, ganhando mais peso. E isso me incomoda muito, 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 muito. Mas, eu sempre tive autoestima muito alta. Tanto que eu tenho um blog diário no Instagram. Quem quiser, já me fala. Nesse meu processo de engorda, emagrece, engorda, emagrece. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, tá, gente? Pra mim poder contar a história direitinho. Nesse engorda, emagrece, engorda, emagrece. Com 17 anos, eu tive uma filha. E, por incrível que pareça, nas minhas gravidez, que eu tenho três filhos, Eu nunca engordei muito. Nunca engordei nada. O máximo que cheguei a engordar foi oito quilos agora da Chloe. Que foi a última bebê. Que tem dois anos. Então, o meu processo de engordar de... Um absurdo, assim, que eu ganhei, tipo, vinte, trinta quilos. Foi depois dos trinta anos. Mas eu sempre tive o peso maior do que eu deveria ter, né? Sempre tive sobrepeso. Então, em 2014, eu comecei um processo pra tentar engravidar. Eu já tinha minha filha grande. Eu tive ela na adolescência. Tive ela com 17 anos. E aí, eu voltei a ficar super magra, né? Super magrinha. Foi a época em que eu mais fiquei magra. Mas eu sofri todo um processo de ser mãe solteira. As dificuldades que tinha. A minha idade ajudava. Então, eu consegui emagrecer. Tá. Aí, quando eu me casei com meu marido atual. Quando eu casei, eu tava com 27 anos. Eu resolvi engravidar. E aí, eu não conseguia segurar os bebês. Então, eu comecei um tratamento hormonal, com remédios e tal, pra segurar esses bebês. E, nesse meio tempo, o meu seio ficou enorme. Ele já era muito grande. Eu já tinha muito seio. Então, eu fiz uma cirurgia de redução de seio. Que não me arrependo nunca. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. Fiz essa redução pelo SUS. Foi uma das melhores coisas que eu fiz. E, desde ali, eu só venho ganhando peso. Ganhando mais peso. Ganhando mais peso. E isso me incomoda muito, 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 muito. Mas, eu sempre tive a autoestima muito alta. Tanto que eu tenho um blog diário no Instagram. Quem quiser, já me sabe. Então. Depois que eu ganhei a flor, eu engordei 20 e poucos quilos. O meu seio cresceu de novo. Minha barriga aumentou muito. Muita gordura abdominal. Alguns dos exames que eu fiz agora, que foi um exame de uma ultrassom do abdômen, deu que eu tenho gordura no fígado. Fora as outras complicações. Por exemplo, assim. Eu achei que nada ia mexer com a autoestima. Mas, mexe. E foi isso que começou a acontecer agora. Problemas no relacionamento. Por quê? Porque o teu marido te diz, você tá linda e você não acredita. Como que você tá me chamando de linda se eu sou obesa? Então, isso começou a mexer muito com a minha cabeça e tal. Então, eu resolvi que eu ia fazer uma cirurgia plástica. Isso aí. Vou fazer uma abdômen na pastinha e tudo vai ser resolvido. O meu marido disse, é isso que tu quer? Vamos fazer, então. Vai lá, marca com o médico. Marquei com cirurgião plástico. Ia gastar um dinheiro que a gente não tinha. Que dava pra fazer outras coisas, né? Um... Sei lá. Mas foi isso que me deu na cabeça. Vou fazer uma cirurgia plástica. Vou tirar a gordura da barriga, a pele da barriga. E tudo vai ser resolvido. Até... Até aí tava tudo tranquilo. Porque eu me achava uma gordinha gostosa. Tava tudo bem. Minha saúde tá ótima e tal. Mas eu não tinha mais feito exames nenhum. Entendeu? Eu não estava mais preocupada com a minha saúde. Tô gordinha, mas tá tudo bem, né? Então, eu fui no doutor Renato. Que ele faz parte de toda essa mudança. Eu devia... Eu tinha que ir naquele lugar. Então, eu fui no cirurgião plástico. E quando eu entrei, ele me olhou com uma cara tipo... Nem vem que você não vai fazer cirurgia nenhuma. Foi isso que ele disse mesmo. Ele disse, já pediu pra mim qual é a tua altura e qual é o teu peso. E aí eu falei, eu tenho mais de 60, tenho 94 quilos. Quando eu fui no doutor, o doutor tava com 93.9. 94 quilos. O doutor... O cirurgião plástico, né? O doutor Renato. E ele disse pra mim, eu vou te encaminhar pra um especialista em obesidade. Você tem um MC de 38.6. Você tem obesidade de grau 2. Você tá muito acima do peso. O teu abdômen tá muito grande. Você precisa recorrer a outras alternativas. E aí eu contei pra ele a minha história com o endócrino, com o nutricionista. Que eu já tinha tomado... Eu já tomei tudo quanto é tipo de remédio. Com indicação de médico. Eu mesma dizia pro médico, eu sei que eu posso tomar. Não tinha nenhum problema cardíaco, nada eu podia tomar. Então... Ele me disse, você é uma boa candidata a fazer cirurgia bariátrica. Voltei, gente! Então, logo depois que o doutor Maurício me disse que eu era uma boa candidata a fazer a cirurgia bariátrica, eu comecei a encaminhar os exames. E essa parte eu vou deixar pro próximo vídeo, que é bariátrica ou processo, tá? Então, vai ter a continuação desse vídeo. Eu vou contar pra vocês como foi o meu processo. Depois, como foi a dieta líquida, pastosa e por aí em diante, tá? Então, gostou desse vídeo? Curte aí pra me ajudar a divulgar ele. Comenta, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo da bariátrica ou processo.